O mundo das tintas, o mundo das tintas, você, os tambores. Os tambores, porque você vai ganhar um tambor de lata de 15 litros. 15 litros, não tem mais tambor. É um tambor de 15 litros. Valendo! Meire Tavares acaba de ganhar aí uma lata de 15 litros lá do mundo das tintas. Meire, um abraço pra você, parabéns. E a mulherada toda participando. E ela pode escolher ainda, tá? Branca ou... Gelo. Gelou. Já pensou? Eu escolheria gelo. Quem conhece a Meire, já liga pra ela dizendo que você acabou de ganhar lá no TVC agora uma lata de 15 litros de tinta. Lá no mundo das tintas. Pode passar no grupo hoje mesmo, ou amanhã até as 11 horas, retirar o seu vale-prêmio e ir lá no mundo das tintas pegar a sua lata de tinta. Muito bem!